Vê Tua Tristeza Em que a beleza pode acabar E é só no amor que o amor vai chegar Ah, linda que o amor nos faça chorar Vive o Teu bem e vive a cantar Boa é a tristeza e a dor que há de amar Quem não tem um bem não tem onde ir E a vida vai e vem sem sair De uma dor sem fim de não ter alguém Por quem partir, sofrer e sorrir Ai, vê Tua Tristeza não é de amar Vem que a beleza pode acabar E é só no amor que o amor vai chegar E é só no amor que o amor vai chegar Quem não tem um bem não tem onde ir E a vida vai e vem sem sair De uma dor sem fim de não ter Ai, vê Tua Tristeza não é de amar Vem que a beleza pode acabar E é só no amor que o amor vai chegar Ainda que o amor nos faça chorar Vive o Teu bem e vive a cantar Boa é a tristeza e a dor que há de amar O Teu bem e vive a cantar A CIDADE NO BRASIL